Gente, é tudo verdade, gente. Vocês têm que acreditar em mim, gente. É tudo verdade. Quando eu fui votar, vi uns gatos com uma atitude suspeita. Na verdade, eles são alienígenas, gente. Disfarçados e que desejam dominar o Brasil, gente. É verdade, é sério. Eles querem roubar as riquezas do Brasil. Pior, além de serem extraterrestres, são comunistas e farão de tudo para transformar o país numa ditadura cruel, gente. Vocês têm que acreditar em mim. Muitos perguntarão por qual motivo sei disso. É porque eu sou bonito, bem-sucedido, rico e branco. Não tenho olho azul, mas possuo olhos verdes escuros. Não sei por quanto tempo eles deixarão essa denúncia na internet. Já querem colocar censura nela. Mas, pessoas, toma cuidado. A invasão é uma realidade. Se os ETs comunistas dominarem o Brasil, acabarão com todas as instituições, até com a família. Só existirá caos e suruba cósmica, gente. Prestem atenção nisso. Ouçam o que eu estou dizendo. Porque eu sou bonito, bem-sucedido, rico e branco. Não tenho olho azul, mas possuo olhos verdes escuros. Logo, sou um detentor de toda verdade absoluta.